Presta atenção que toda vez que alguém duvidar que Deus existe, eu quero que vocês lembrem dessa paisagem como resposta, porque nenhum homem conseguiria construir isso. Olha a notícia chegando! Regina Duarte querendo, articulando pra voltar às novelas da Globo. Hum, da Atena, no SBT ou na Presidência da República? Eu já te conto. Valdemiro, titio, Val, bom, encrencado com seus feijões mágicos. E ainda, Goubal tem que se explicar porque não é gay? Como assim? Já te conto. E ainda, Bruno emocionando o Brasil contando sobre o pai e sobre a mãe. Tem mais, casamento de Cláudia Raia terminou em barraco. E ainda, tem a turma do Chaves, é luto ou não é? Tem mais, tem ele, Brito Júnior e Ana Paula. Tem treta, muita treta. Paulo Ricardo, poxa, na justiça. E ainda, uma grande perda para a nossa cultura. Aí você chega no shopping e pergunta ao vendedor todo empolgado, quanto custa essa TV finíssima? Ele chega e diz assim na cara de deboche, é 10 mil reais, até a voz afina. Sai fora, eu quero assistir, meu filho, a grossura não importa não, tá não, tá não, tá não? Então, se você tá ligadinho, quer saber tudo do mundo dos famosos e da TV, curte esse vídeo, curte agora, se inscreve no canal, aperta no sininho, que o bloco social tá bem charmosinho e tá chegando. Oi, gente, e aí, tudo bom? Eu sei que muita gente tá chateada com a saída do Chaves, do SBT, do Multishow, da Amazon Prime, do mundo inteiro. Mas ele, o ator Edgar Vival, o seu barriga, o inhonho, como muita gente também o conhece, ele fez uma grande revelação para uma rádio lá do México essa semana. Muita gente tava acusando os filhos do Chaves, os filhos do Roberto Bolanhos, o ator, o criador do Chaves, de terem proibido que a série fosse exibida no mundo inteiro. Mas o Edgar trouxe uma revelação. Ele contou que, na verdade, o Roberto Bolanhos, ainda em vida, em 2012, disse e deixou tudo organizado para que, 31 de julho de 2020, todos os direitos da série seriam da família, do grupo Chespirito, dos filhos do Chaves. A Televisa, o canal de TV que vendia os direitos para o mundo inteiro, não concordou. Eles até estão negociando, mas, segundo a Televisa, apesar de ter ganho quase 2 bilhões de dólares em quase 40 anos vendendo o Chaves para o mundo inteiro, ela disse que hoje a série não vale nada. Agora, com esse impasse, infelizmente, a gente tá sentindo falta de ver o Chaves na TV. Mas, segundo o Edgar, pouco cedo ou daqui a pouco, a gente vai conseguir ver essa situação resolvida e, quem sabe, de volta ao SBT, quem sabe na Band, quem sabe na Record, quem sabe até na Globo, a gente quer Chaves de volta. Gira a notícia! Você já participou de um casamento ou de um namoro que todo mundo avisou que não daria certo e não deu? Pois é, Cláudia Arraia foi casada com Alexandre Frota entre os anos de 1986 e 89. Foi um casamentaço, daqueles de parar o país. Pois é, ela sabia que não iria dar certo e, essa semana, ela revelou a Sabrina Sato no programa Cada Um No Seu Banheiro Bom, que muita gente avisou que não daria e não deu. Mesmo depois de separados, segundo ela, Alexandre Frota continuou vivendo em seu aparte hotel, lá no Rio de Janeiro. E ela disse que um dia foi surpreendida com o aviso de que ele estava realizando uma festa em seu aparte hotel. Ela foi lá, quebrou tudo, expulsou todo mundo, colocou o ator pra fora, jogou tudo dele, todas as suas roupas, na lagoa, no Rio de Janeiro. E aí, ela, dessa vez, aprendeu. Quando lhe disserem que não vai dar certo, acredite, ela já sabia que não iria, tentou, arriscou e aí não deu certo. Alexandre Frota foi procurado pelo UOL para comentar. Como assim? O seu casamento não iria dar certo e não deu, mas o deputado federal pelo PSDB de São Paulo diz que não vai comentar esse assunto. Mas e você? Você é como eu? Olhando os dois não tem nada a ver? Todo mundo sabia que não ia dar certo? Sim ou não? Deixa seu recado. Vamos começar o primeiro debate de hoje e eu quero saber a sua opinião. O ator, o humorista Paulo Vieira, teve que se explicar, já que ele tem um namoro de mais de 10 anos com o Ilana Salles. Ele postou uma de muitas fotos que ele já postou em suas redes sociais, ao lado da sua namorada, noiva, quase esposa. E, dessa vez, ele foi detonado. Como assim detonado? É que muita gente brinca ou fala sério dizendo que o humorista é gay, que ele é homossexual. Mas Paulo, bom, teve que se explicar. Deu uma entrevista à revista Quem e falou que é simplesmente o jeito dele de ser. Ele tem as mulheres como grandes amigas, ele tem um jeito diferente de ser. E aí, eu vou levar o assunto pra você. Quer dizer que homem e mulher não podem ser amigos? Quer dizer que homem não pode lavar louça? Quer dizer que homem não pode ser amigo de todo mundo, seja homem ou mulher? Tem que gostar daquelas coisas padrão? É aquela história, aquela velha história. Homem veste azul, menina veste rosa e ambos não se misturam? Como assim? O ator diz que gosta de mulher, que tá feliz com a namorada e que não vai acabar o seu relacionamento porque as pessoas acham uma coisa ou acham outra. Você concorda? Vamos continuar nas tretas e vamos falar de outro Paulo. O Paulo Ricardo, cantor, que perdeu um processo na justiça do trabalho e terá que penhorar 390 mil reais em direitos autorais para pagar um processo movido contra ele pelo tecladista José Eugênio Marques Júnior. É assim, em 2010, o músico José Eugênio processou a empresa artística PRM Music Entretenimento com o intuito de exigir que seu trabalho para a banda, a banda do Paulo Ricardo, que fosse reconhecido como regime CLT, Consolidação das Leis de Trabalho. Três anos depois, a justiça entendeu que a relação entre o tecladista e Paulo Ricardo caracterizava vínculo trabalhista e definiu, na ocasião, uma multa de 50 mil reais. A defesa do cantor recorreu da sentença, mas em 2016, o tecladista ganhou a ação em segunda instância. Em junho do ano passado, o tecladista e o cantor participaram de uma audiência de acordo, mas não tiveram acordo. Desde então, o valor devido de Paulo Ricardo ao tecladista foi corrigido e atualmente chega a 390 mil reais. Bom, quem tá certo, quem tá errado, eu não sei, mas que pra mim é muito dinheiro, é. E pra você, 390 mil reais faria muito efeito em sua vida, sim ou não? Mas vamos falar de outras tretas. O ex-fazendeiro e ex-record Brito Júnior Brom criticou Ana Paula Renault, ex-BBB, ex-fazenda e atualmente no Triturando no SPT. Como assim? É que saiu essa reportagem. Ana Paula Renault processa Nájila Pessoa e Evandro Santos por apelido maldoso. Segundo Brito, com todo respeito, mas quem aceita participar desse tipo de reality show não tem direito a reclamar de ofensas, palavrões e depois. Ana Paula Renault, que não é de levar recado pra casa, bom, foi às redes sociais e disse Por que quem participa de reality show está acima ou abaixo da lei? Vai culpar a vítima por se expor na TV? Com todo respeito, tenta ressurgir na mídia escorado em preconceito. Não foi uma boa estratégia. Fim de carreira, hein, colega? Hum, o Brito Júnior também respondeu. Como assim? Como assim? Como assim? Teve mais um Twitter. Bom, primeiro, eu não sou seu colega. Segundo, você fala muita besteira. Terceiro, a justiça está aí pra isso. Quarto, você não aprendeu nada com suas participações. Quinto, olha só quem está falando. Hum, na manhã dessa quinta-feira às seis, O Encontro com o Fátima Bernardes foi um programa bem diferente. Contou com a participação do cantor sertanejo Bruno, que faz dupla com o Marrone, E do filho dele, o Enzo, que está despontando na carreira, começando agora, mas já cheio de muitos fãs. Porém, o quadro chamou a atenção de muita gente, emocionou muita gente, quando o Bruno contou que a mãe foi infectada pelo novo coronavírus. Segundo o Bruno, a mãe tem 77 anos, foi internada, levada ao hospital, passou por vários períodos de complicação. Ele chegou a pensar que iria perder a mãe, felizmente, ela conseguiu se recuperar e voltou pra casa. Outro problema que chamou a atenção de muita gente nas redes sociais, foi o fato de que o pai de Bruno está acamado há 10 anos. Não é nada fácil ver a mãe com Covid aos 77 e ver o pai acamado há 10 anos. Muita gente se emocionou. Hum, mas há quantos anos aquela história dos feijões mágicos do Valdemiro Santiago? Pois é, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública para que o pastor evangélico Valdemiro Santiago e a Igreja Mundial do Poder de Deus paguem pelo menos 300 mil reais de indenização por danos morais e coletivos. O líder da Igreja Mundial do Poder de Deus apareceu em um vídeo onde divulgava pela internet e vendia sementes de feijões com os supostos poderes de cura para a Covid-19. Valdemiro achou que não ia dar em nada, mas deu. Nas imagens, ele chegava a citar que o fiel que comprasse esse feijão teria cura para a Covid-19 para toda a sua família. O Ministério da Saúde também fez uma representação contra o pastor e apóstolo de Cristo. Bom, a gente agora tem que esperar, aguardar para ver. 300 mil reais é muito dinheiro, pelo menos eu acho. E para o apóstolo de Cristo? Será que Cristo agora vai defendê-lo? Sim ou não? Olha só, o Datena deu uma entrevista essa semana para a colega dele, Cátia Fonseca, na rádio Bandeirantes. E falou sobre um assunto bem polêmico, tanto quanto comentado por muita gente. Afinal de contas, Datena vai ser ou não candidato a prefeito de São Paulo? Vai ser candidato a presidente da república? Sim ou não? Datena falou sobre o assunto. Para presidente da república, ele não almeja, talvez para senador ou para vice-prefeito de São Paulo, de alguém que, segundo ele, ele já gosta. Tudo indica que pode ser vice do Bruno Covas. Quem já percebeu, além, existe uma certa amizade, sim, entre o Datena e também a turma do Dória. Ele também falou do Dória, que o Dória já quis que ele fosse senador por São Paulo. O problema dele é realmente abandonar a TV e abandonar o rádio. Datena também falou nessa entrevista sobre o convite de Silvio Santos para que ele fosse o apresentador do Aqui Agora no SBT. Datena, eu acho que já sabe. Que Silvio Santos, bom, Silvio Santos é uma certa brincadeirinha ali de fazer TV. E depois as pessoas é que ficam sujas na jogada, porque Silvio Santos tem muito dinheiro. Ele ofereceu muito dinheiro para o Datena, segundo o próprio Datena, mas Datena recusou. Para o SBT, eu não vou não. Para a política, quem sabe. Se a TV deixar, eu vou. Mas assunto que rendeu mesmo foi a tentativa da atriz Regina Duarte de voltar para a TV Globo. Como assim? É que segundo vários famosos, gente que trabalha na TV, atores e diretores, Regina Duarte estaria tentando articular a volta dela já em 2021 para a Globo. Como atriz, não sei se protagonista de novela ou não. Regina está muito arrependida da passagem que ela teve pelo governo Jair Bolsonaro, todo mundo sabe, arrependida até das atitudes que tomou. E muita gente na TV Globo apoia a volta de Regina Duarte. Ela diz ou fala para alguns amigos que tem vaga na novela da Glória Pérez, que vai estrear em 2021. Mas segundo, a própria autora não. Já está com tudo fechado. Não tem vaga para a Regina Duarte na novela dela em 2021. Muita gente na TV Globo não quer nem sonhar, não quer ver, não quer assistir, não quer sequer lembrar que Regina Duarte teve uma passagem pela TV Globo. Muita gente diz que Regina realmente não soube envelhecer bem, não soube reconhecer quem fez bem a ela. E aí, eu quero saber sua opinião. Tem vaga para a Regina Duarte voltar à TV Globo, sim ou não? Ou melhor, aos 73 anos, Regina deveria se aposentar, sim ou não? Qual a sua opinião? Eu quero saber. Olha só, infelizmente a gente torceu muito. E como torceu várias vezes, a gente falou aqui sobre o estádio de saúde do Gésio Amadeus, ator super famoso, fez Chiquititas, fez Sítio do Pica-Pau Amarelo, fez Renascer, fez Velho Chico, fez muitas novelas na Globo, no SBT e na Record. Mas infelizmente ele partiu, partiu nessa última quarta-feira às cinco. E com certeza vai deixar muitas saudades. Foi lindo ver nas redes sociais vários famosos, muitos atores de Chiquititas, atores da TV Globo se despedindo desse mestre da TV brasileira, que merecia muitas homenagens em vida. E agora a gente continua homenageando ele pelo seu talento, pela sua história, pela sua trajetória agora lá, seguindo aos braços de Deus. Se você curte, se você curtiu o Gésio Amadeus, então curte esse vídeo, manda seu recado, faz sua homenagem. Todo dia tem notícia dos famosos aqui no seu, no nosso bloco social. Tchau, tchau.